Música É isso aí rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Mascote, mascotão do Beat Galmar, né? Rio de Janeiro, a Vera, quero te dar um papo que próximo dia 28 de outubro estarei presente, presente, confirmado, dia 28 de outubro, na festa da maior torcida tricolor do Brasil, rapaziada da Tup, pega a fita, mané, dia 28 de outubro, MC Mascote presente aí na festa da maior torcida tricolor do Brasil, vou te dar um papo, compra logo sua camisa, porque aí a festa vai tá lotada, depois tu vai se complicar, não vai conseguir entrar, depois não diz que eu te avisei, hein? MC Mascote, pela primeira vez na festa da maior torcida tricolor do Brasil, naquele pique, mané! Música Bota cara Alemão tu passa a mão, porque a Tup é Tricolor, Tricolor, oh 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 É o bondido, o fortaleza que só tem destruído, é o terror Oh, 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 oh. Esse monte já faz amor em pé, oé, o Turano vai avalar a favela do Morel, a porbiga e o monte da barba. Vai, 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 vai. Tá, 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 porra, mandou avisar. Vai, 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 vai. Fala que não é pra ver, mandou avisar. Ih, ih, quem festa em São Gonçalo, roda de funk está, ei, eu vou com vida geral. Meu papo é reto, mas eu fico em vinheta, quando eu vejo um boneco pagando pra baila, porra, bate, 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 pego e arranca o couro. O bonde é fé em Deus, bate, 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 pego e arranca o couro. A roda de funk é fé em Deus, eu vou com a gana. Vai! E a risada! A roda de funk é a risada! Obrigado.